Música Comemorando 24 anos de vida, a La Lamp, referência nacional no mercado para iluminação entre arquitetos e designers de interiores, participa da Casa Corra apresentando uma linha de produtos ultramodernos e lúdicos. Assinados por grandes nomes do design internacional, com particular destaque da nova fronteira do design, o leste europeu. Na sala de TV de Bernadette Correia, a iluminação foi milimetricamente estudada para criar um clima intimista e de vanguarda. Com pouquíssimas luminárias de teto, a atmosfera é ditada pelas luminárias decorativas. Afinal, tem luz mais gostosa do que a de um abajur? Música O par de tocheiros Boys Lamp é um bom exemplo. A altura da cúpula é regulável e o seu design sensual tem assinatura da eslovena Nika Zupank. Música A lanterna D é um exemplar de desenho vintage, que gera uma luz suave. Portátil, pode ser deslocada para qualquer cantinho da casa e foi desenvolvida pelo escritório Vivek Perovic. Também desse escritório esloveno, Bernadette usou o divertido abajur funil. Música A suíte do governador Anastasia, um ambiente sobre e chique de Selena Ivanovo e Luiz Henrique Ribeiro, recebeu um insinuoso exemplar do pendente Sherry, uma peça de design inusitado, quase passional. Também de Nika Zupank, a cereja do bolo. A dupla de arquitetas Bruna Matos e Maria Virgínia Reis escolheram para o quarto da filha, na Casa Cor, um par de tocheiros Smokehouse, peças superlúdicas e exclusivas Lalampe. Manoela Senna especificou o tocheiro Glide com cúpula composta de quatro folhas revestidas em frejó, que deslizam e criam diferentes efeitos de luz, peça Lalampe para compor a sala da lareira. O living do enólogo de Angélica Araújo tem iluminação planejada para uma boa degustação. O tocheiro Doride da Artemide é uma criação do designer Karim Rashid. Ele possui articulação central que permite vários usos e é caracterizado por um design bem orgânico. No mesmo ambiente, dois pendentes e um abajur bem vintage são responsáveis por uma luminosidade indireta muito gostosa. A curiosidade é que são uma reedição de um projeto de Jorge Nelson dos anos 50, que se inspirou nas lanternas japonesas de papel e utilizou um plástico para embalagem para criá-las. Lalampe. Inovação e vanguarda em iluminação. Lalampe. Inovação.